Uma oração pela paz para que no mundo se reforce a fé e a esperança e os homens sejam artesãos da justiça e do perdão. No Centro Estudantil Franciscano Internacional de Sarajevo, o Papa Francisco se encontrou com os representantes das confissões religiosas presentes na Bosnia e Herzegovina e recordou que o diálogo é uma escola de humanidade e fator de unidade que ajuda a construir uma sociedade fundada na tolerância e no respeito recíproco. Num mundo infelizmente dilacerado por conflitos, a Jerusalém da Europa, com a sua variedade de povos, culturas e religiões, pode se tornar novamente sinal de unidade, lugar em que a diversidade não representa uma ameaça, mas uma riqueza e uma oportunidade para crescer juntos. Neste caminho, as várias confissões religiosas devem contribuir para que o diálogo interreligioso, antes de ser um debate sobre os grandes temas da fé, seja uma conversa sobre a vida humana. Nele, insistiu o pontífice, se partilha concretamente a existência cotidiana, é sempre bom lembrar que o diálogo, para ser autêntico e eficaz, pressupõe uma identidade formada.